Olá pessoal, vamos aqui hoje para mais um tutorial. Hoje eu quero tirar aqui algumas dúvidas para professores a respeito de itens excluídos, movidos, apagados de forma recorrente ou de forma aleatória. Enfim, às vezes acontece de a gente estar mexendo em alguma coisa dentro da sala de aula e acabar apagando o que não devia. A gente já tem alguns outros vídeos aqui sobre recuperação de atividades, sobre recuperação de notas, está nas nossas playlists, peço que você possa procurar para não ficar repetitivo e criar um conteúdo que já tenha. Aqui eu quero de forma mais rápida e principalmente mais atualizada dar uma explanação sobre possíveis erros que às vezes aconteçam, que não são tão terríveis assim, coisas que infelizmente não tem como a gente resolver enquanto professor. Tá bom? Então vamos ver aqui alguns itens que a gente pode recuperar, que a gente pode facilmente remanejar enquanto professor dentro do Google Sala de Aula. Bom, então eu estou aqui dentro da minha tela, na minha área de trabalho, como professor, certo? E aí vou mostrar alguns itens, algumas coisas que podem acontecer de erros relacionados a nós professores. Bom, o primeiro erro que pode acontecer é, aqui estão todas as minhas turmas criadas, ok? Todas as turmas que já estão cadastradas no meu nome. E aí de repente você pode dizer, professor, não aparece alguma turma para mim. Quais são as possíveis causas para isso? Primeiro, o administrador do grupo precisa adicionar você enquanto professor. Então como é que ele pode fazer isso? Vamos aqui, uma turma. Na aba pessoas, o administrador da conta do Google Sala de Aula precisa ter o seu e-mail institucional para adicionar aqui. Então vem o convidar professores. Aqui ele vai digitar o seu e-mail. Ele vai lhe convidar e vai chegar o convite pelo e-mail que foi enviado. Quando você clicar, vai aparecer essa mesma caixa que você está vendo aqui no início. Vai aparecer o nome da turma e vai perguntar se você quer aceitar ou recusar fazer parte dessa turma. Quando você aceitar, a turma vai fazer parte para você aqui. Se alguém mandou o convite para você e de alguma forma você mandou apagar ou desfez, que não é que no caso eu possa me desligar da turma, você precisa ser convidado novamente. Aí você pede para o administrador da conta lhe enviar o convite por e-mail mais uma vez. Segunda situação. A turma apareceu para aqui, apareceu aqui. Eu comecei a mexer e agora a turma não aparece mais. Você olhou lá dentro do Adaba Pessoas, você faz parte do grupo, mas a sua turma não aparece mais. Gente, não existe a possibilidade de você deletar ou apagar ou mandar para a lixeira uma turma. A única opção que aparece para nós aqui são mover, editar, copiar ou arquivar. No caso, o que é mais comum de acontecer é que alguém arquive as suas turmas. No caso, quando a pessoa clica em arquivar, realmente essa turma não vai aparecer aqui. Porque ela vai ser enviada para onde? Ela vai ser enviada para essa aba aqui. Você vê lá embaixo, na minha aba lateral, eu tenho turmas arquivadas. Aqui estão todas as minhas turmas antigas, que já foram transferidas para cá, porque são das turmas de 2021. 2020, perdão, das turmas de 2020. Então, como eu não estou mais utilizando esse material, eu mando arquivar. Isso você pode fazer para todas as suas turmas de 2020, já que o ano já começou, o novo ano letivo. As suas atividades não são deletadas, não são apagadas, tudo fica a salvo no Google Drive. Significa que as suas atividades do ano letivo do ano passado estão aqui. Na hora que você quiser acessar novamente uma atividade, algo que você fez no ano passado, visite essa aba das turmas arquivadas e tudo vai estar aqui novamente. Você vai ver que ela vai aparecer com esses riscos, com esses traços. Você pode vir aqui nos três pontos e mandar restaurar. Então, você manda restaurar, a turma volta a fazer parte lá da sua aba de turnos. Então, essa é uma outra possibilidade de você analisar algo que foi deletado e excluído. Certo? Vamos para mais outras possibilidades, outros problemas que podem acontecer. Agora, vamos falar sobre as atividades. Dentro da aba atividades. Então, dentro da aba atividades, o que é que eu posso apagar? Dentro da aba atividades, eu posso apagar uma atividade ou posso apagar um tópico. Esses que aparecem com letras maiúsculas, eu chamo de tópico. Esses que aparecem aqui menores, são as atividades. Então, existe uma diferença aqui entre apagar o tópico e apagar uma atividade. Vou mostrar para você. Aqui eu tenho uma série, por exemplo, uma série de atividades que ficaram soltas. Isso acontece por causa de que alguém, de forma acidental ou proposital, apagou o tópico. Quando você apaga o tópico, é apenas como se você apagasse o nome da pasta onde vão ficar as atividades. As atividades que estavam ali, elas não vão ser perdidas. Elas só vão ficar soltas, desorganizadas. Então, aqui, por exemplo, o que é que eu posso fazer? Como é uma atividade que já está no campo de arquivamento, eu não posso mexer muito. Mas, eu posso, por exemplo, aqui. Depois que o tópico está criado, algum professor pode fazer o seguinte. Deixa eu ir em uma turma aqui que esteja criada esse ano. Então, eu posso, por exemplo, aqui. Vou criar uma turma aqui só para a título de instrução mesmo, tá bom? Vou criar alguma turma. Vou chamar de turma teste. Ele demora um pouco. Lembrando que, para criar turma, você tem que ter privilégio de administrador. Às vezes, você, como professor, não consegue criar turmas. Isso porque o administrador da sua conta não deu para você esse privilégio, certo? Não é um erro, você não está vendo o tutorial errado, tá? Você não é um analfabeto digital. Isso acontece porque alguém não liberou para você essa funcionalidade, essas funcionalidades, certo? Então, para adicionar a uma atividade, eu venho aqui, aí eu venho criar atividade, teste, pergunta, material, reutilizar uma postagem ou um tópico. Então, todas as vezes que eu for criar uma atividade, a primeira coisa que eu tenho que fazer é criar o tópico. Vai ser uma pasta. Então, eu vou colocar aqui minha pasta de teste. Pronto. Então, criei um tópico. Agora, eu vou fazer de conta que eu vou criar coisas dentro dessa pasta. Então, eu vou criar aqui uma atividade. Vou colocar qualquer coisa aqui. Para quem vai para a turma teste, que é o meu tópico, onde eu vou selecionar aqui. Vem para dentro dessa turma. O tópico pasta teste, que é o que eu estou fazendo. E vou criar a atividade. Uma outra coisa que alguns professores estão com dificuldade em fazer é o seguinte. Eu não vou criar, tá? Só vou fechar aqui no x. O que é que vai acontecer? Professor, a minha atividade não aparece para os alunos ou não aparece para mim. Por quê? Você criou, mas não publicou. E aí, essa atividade, ela vai ficar aqui. Você vai ver que ela não vai ficar colorida. Ela vai ficar em tons de cinza. E aqui do lado tem a palavra rascunho. Significa que esse seu trabalho, ele não foi publicado. Para publicar ele, eu vou abrir. Editar a atividade. E aí, eu tenho que vir aqui. Posso ver as opções para programar. Se eu não quiser que vá hoje, mais uma outra data. Ou criar atividade ou salvar rascunho. E aí, já está como rascunho. Agora, eu vou criar. Vai dizer que meus alunos vão ver. Eu não tenho nenhum aluno. Aqui é só uma atividade de teste. Então, ninguém vai ver. Somente eu. Então, aqui está uma atividade e um tópico. Olha o que acontece quando eu apago o tópico. Vamos ver aqui. Excluir. Apaguei o tópico. A atividade permaneceu. Porque eu apaguei a pasta e não o que estava dentro da pasta. Certo? Então, aqui não tem um sistema de restauração para esse tópico. No caso, para eu ver aqui o que foi apagado, eu vou ter que vir. Lembrando que essas configurações não estão liberadas para todos os usuários. Às vezes, só quem consegue acessar essas configurações é quem tem acesso, privilégio de administrador. Tá? Então, eu vou vir aqui nessa engrenagem. Nessa engrenagemzinha estão todas as minhas configurações para essa turma. E, entre essas configurações, eu tenho aqui um item chamado mostrar itens excluídos. Isso aqui é a chave para salvar muita gente de itens deletados ou excluídos. Mostrar itens excluídos. Ativei. Salvar. E, a partir de agora, o que é que vai acontecer? Eu vou conseguir visualizar aquilo que foi criado de atividade e que foi excluído. No caso, um tópico apagado, ele não vai aparecer aqui novamente. Tá? Apagou o tópico, o que é que você vai fazer? Você vai ter que vir de novo em criar o tópico. E vir de novo. Salvar com o mesmo nome. Apagou o tópico, tem que recriar o tópico. Ali está ele. E agora, o que é que eu faço com a atividade que ficou solta? Eu arrasto ela para lá. Ok? Então, eu restaurei a minha pasta e a minha atividade. Professor, eu apaguei o tópico. O aluno vai perder a atividade e a nota que já estava lá? Não. Porque você não apagou a atividade, você apagou o tópico. Quando você restaurar o tópico e carregar para lá as atividades, tudo que estava criado dentro dele vai ficar resgatado, vai ficar salvo aqui novamente. Você não perde. Beleza? Você não perde. Eu tenho o tópico, mas agora a minha atividade não aparece. Isso porque pode ter vindo aqui e em vez de editar, você excluiu. Então, está aqui a atividade e ela foi excluída. Olha o que aparece para mim agora depois que ativei a engrenagemzinha aqui e mudei mostrar as coisas excluídas. Postagens excluídas. Lembrando que tem que ativar isso aqui. Tem que ter privilégios de administrador para ativar as postagens excluídas. Então, vem o postagens excluídas. E aí ela está aqui, permanentemente excluída, desativada, certo? A postagem está desativada. Eu consigo visualizá-la aqui novamente, mas infelizmente, depois de vir para cá, no meu caso, eu não tenho privilégios para restaurar essa postagem. Um administrador mestre, ele tem a opção de restauração para postagens excluídas. No meu caso aqui, o meu usuário não tem essa opção de restauração. Se você visualiza a postagem excluída, mas você não consegue fazer nada com ela, veja que não aparece aqui um sistema para salvar a postagem. E ele diz que a atividade será permanentemente excluída em 30 dias, certo? Eu posso visualizá-la ainda, eu posso resgatar, de repente posso copiar, colar a atividade que eu fiz aqui. Caso alguém já tenha entregue essa atividade, já tenha concluído ou feito alguma coisa em relação a essa atividade, ela vai aparecer aqui na minha aba notas, se for uma atividade com notas. Se você não fez uma atividade configurando nota, ele não vai conseguir aparecer ali, que é o meu caso aqui, vamos fazer aqui uma atividade. Atividade de teste 2, vai valer uma nota. Vou colocar dentro do meu tópico lá, criar uma atividade. Então, nessa atividade aqui, você vai ver que ela vai aparecer depois da aba notas, mas quando é que ela vai para lá? Só se alguém já tiver concluído as atividades. Se pelo menos uma pessoa tiver feito atividades, você vai conseguir visualizar as atividades aqui na aba notas, mesmo que elas tenham sido deletadas. Então, Nelson, o que isso significa? Significa que em algumas vezes, em algumas situações, gente, infelizmente não tem como você restaurar as atividades, algo que você tenha feito. Os arquivos que os seus alunos mandaram, tudo o que você criou, tudo o que você fez, vai estar dentro da sua pasta lá no Google Drive, mas ela não vai aparecer aqui no Google Sala de Aula, dependendo dos privilégios que você possa ter. Como resgatar turmas com notas de atividades que você já tenha criado e os alunos começaram a fazer? A gente tem um outro vídeo aqui no canal mostrando isso. Aqui são só alguns itens de esclarecimento para professores que, de repente, excluíram algumas coisas e não conseguem restaurar e não conseguem retomar aquilo que fizeram. Tá bom? Então, espero ter esclarecido alguns pontos aí para vocês. Lembrando que boa parte das questões de visualização e restauração, elas fazem parte dos itens que apenas o administrador consegue fazer. A gente precisa ter permissão enquanto administrador para fazer esses itens. Em algumas situações, o que você precisa fazer é simplesmente recriar o topo, resgatar a atividade que já tenha sido feita por alguém e tenha sido dado nota. Se aquela atividade não foi feita por ninguém, por nenhum dos alunos, e não foi atribuído nenhum tipo de nota, aquela atividade fica como se ela não tivesse existido. Então, você pode simplesmente recriar a atividade e enviar para os alunos novamente. Isso não vai interferir em coisa nenhuma, afinal, a atividade já foi desfeita. O problema é quando a atividade começou a ser feita, os alunos já receberam uma nota, você já atribuiu algum tipo de nota, e aí ele sumiu. Você tem uma função também, né, de que os alunos, no caso de uma situação de um exercício, de uma atividade tenha sido apagada, deletada, eles têm a opção de reenviar o arquivo para você. Se você conseguir resgatar ou recriar a atividade ou recriar aquele topo, para quem é aluno, aparece lá a atividade que você fez, que ele entregou, porque ele vai ficar salvo também no Google Drive do aluno, e ele pode reenviar essa atividade para você. Então, ficam as dicas aí para vocês em relação à criação dos tópicos e resgate. Uma outra coisa que você pode fazer, né, em relação à criação de um topo, na reutilização de uma postagem, você só vai conseguir pegar aquilo que está na turma do anulativo, que está pronta, certo? Daquilo que já foi arquivado, você não consegue acessar mais, a não ser que você faça aqui. Ele aparece aqui, aí você vai ver aqui, arquivado, arquivado, arquivado. Eu posso retomar lá, lembrando que essas turmas que estão arquivadas não vão aparecer na sua tela inicial, mas se você quiser resgatar, não quer refazer toda uma atividade que você já fez no anulativo passado, você pode vir aqui em uma turma que já foi arquivada, no caso, por exemplo, vou mostrar aqui uma turma para vocês. Pronto, aqui. Deixa eu retomar aqui que estava aparecendo só a câmera, né? Então, vamos supor que eu vou recriar um teste, aí eu venho aqui, reutilizar a postagem, e aí eu já fiz uma atividade que eu gostaria de aplicar novamente para uma turma desse ano. Para onde é que eu vou? Você vê em algumas turmas, algumas das turmas que tem essa palavra aqui, arquivado. No caso, vou aproveitar esse aqui mesmo. E aí vai aparecer lá todas as atividades que foram aplicadas do anulativo passado. Então, você pode escolher uma dessas atividades. Você vem aqui em reutilizar. Ele vai pedir para você configurar, né? De repente, você precisa atualizar alguma coisa, colocar mais alguma descrição, atualizar aqui o sistema de pontos, e muita atenção aqui em relação ao tópico. Quando você fizer um resgate de uma atividade que já foi criada anteriormente, ele vai carregar também o tópico antigo. Então, muito cuidado. Lembre-se sempre de vir aqui, tirar esse tópico que ele arrastou junto com ele, e colocar o novo tópico que você quer que ele faça. Cuidado, muito cuidado com isso. Às vezes tem gente que diz, eu criei e a atividade não apareceu. Às vezes é isso. Você está reutilizando a postagem, mas não está modificando o tópico. E aí, é claro, quando ele vier para cá, ele não vai achar o tópico para onde ele deveria ir, a pasta para onde ele deveria aparecer. Então, está aqui. Aproveitei uma atividade do ano passado, reutilizei para uma turma desse novo ano letivo. Ok? Então, ficou aí. Vou voltar lá para a minha pasta inicial. Aqui foi apenas para teste. E agora eu vou arquivar essa minha turma. Pronto. Arquivei. Ele não vai aparecer mais lá para mim. Já vai aparecer agora nas turmas arquivadas. Depois de arquivado, e eu posso... Aí sim, aparece a opção de restaurar e excluir. Essa é a única maneira de você deletar totalmente qualquer conteúdo que foi criado aqui dentro. Lembrando que mesmo que você exclua aqui, você não vai apagar a pasta lá no Google Drive, né? Você tem essa outra alternativa lá, que é sempre tentar resgatar as suas coisas na pasta do Google Drive. Aqui eu posso excluir. Ele vai dizer que definitivamente vai apagar daqui, mas os arquivos permanecerão no Google Drive. Isso é que é o legal de trabalhar na nuvem. Então, eu excluo, porque ele não vai cumprir mais nenhum propósito. Era só para fazer esse tutorial. Então, é isso. Espero ter ajudado em alguma coisa aí. Lembrando que nós temos outros vídeos tutoriais que estão aqui dentro do canal, que você pode colocar na sua listagem e verificar se de repente te ajuda em alguma coisa. Tá bom? Muito obrigado por você estar aqui com a gente. Sempre acompanhe. Tem muitos conteúdos, muitos tutoriais aí para vocês. Grande abraço, gente. Tchau.